RIO, RIO, RIO Subir o rio sem saber porquê Num barco a casa às costas estou a levar Onde irei chegar? Já agachei O papel de tanto te escrever O latim que sei de nada me faz valer Por mais que grite aqui não me consegues ver Vou desejar Por aí, oh rio Leva-nos então Atrás de nós fica a cidade monstruosa Perigosa é a tarefa de lutar RIO, RIO, RIO Subir o rio sem saber porquê Num barco a casa às costas estou a levar Onde irei chegar? RIO, RIO, RIO O capitão está a chamar RIO, RIO, RIO O capitão está a chamar RIO, RIO RIO, RIO 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 RIO